Antônio Gomes Brito é funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços à Secretaria Municipal de Saúde e foi preso em Belém por policiais da divisão de investigações e operações especiais. Há dois anos, trabalhando como agente de portaria da unidade de saúde da Pratinha, é acusado de falsificar e vender atestados médicos. No bairro da Terra Firme, a polícia apreendeu dentro da casa do criminoso vasto material de falsificação e documentos roubados da unidade de saúde. Desde receituários, atestados médicos, carteiras de saúde, além de carimbos usados nos documentos contendo nomes, especialidades, até a numeração de registro profissional no Conselho Regional de Medicina. Antônio vendia cada atestado aos preços de 30 a 40 reais. A polícia civil chegou até o agente de portaria depois de uma denúncia. Uma empresa privada desconfiou do grande número de atestados médicos apresentados pelos funcionários para justificar a falta ao trabalho. Analisando esses documentos, nós partimos para uma investigação e no decorrer desses dias nós chegamos à pessoa do Antônio Gomes Brito. E no dia de hoje, nós acompanhando já os passos dele, conseguimos detê-lo. No momento da prisão, Antônio Brito carregava no bolso dois atestados médicos falsos. A polícia comparou os documentos com outros oito apresentados por empregados de uma mesma empresa que denunciou o caso a Dioi. Ele nega o crime. Nunca trabalhou, nunca falsificou nada, muito menos vendeu o atestado médico. Não. Todo o material foi encaminhado para a perícia e será analisado. O delegado não descarta a possibilidade de outras pessoas estarem envolvidas no esquema. Por isso, as investigações continuam.